Uma ação da Polícia Militar em três cidades vizinhas a Águas Formosas, essa ação perdeu mais de três suspeitos pela tentativa de ataque a um banco na cidade. Os criminosos estavam com uma grande quantidade de droga e o Fantônio Pesso vai falar sobre isso. Ué, rapaz, além de ser um ataque à agência bancária, ainda tem droga no meio, Fantônio? Muito bem, Nicometes. A Polícia Militar, há quase uma semana, a Polícia Militar de Nanu, que faz as diligências na região de Nanu, na região de Machacalis, de Crisólita, de Águas Formosas, das cidades vizinhas ali, Águas Formosas, para tentar prender todos os sete integrantes de uma quadrilha que planejava, a quadrilha planejava atacar uma instituição financeira na cidade de Águas Formosas durante o Carnaval. O que os suspeitos não sabiam é que, antes do Carnaval, a equipe da Polícia Militar, todo efetivo da Polícia Militar de Águas Formosas, havia passado por um treinamento justamente para evitar esse tipo de situação. Então, quando os policiais estavam fazendo a ronda, identificaram a quadrilha acampada nos arredores da cidade. No momento da abordagem, dois foram presos, um de 23 anos, um adolescente. Com eles foi apreendida farta munição. Nós mostramos aqui, semana passada, mais de 100 cartuchos, 5.56 e 7.62. São munições para armas de grosso calibre, inclusive de uso restrito das forças de segurança, armas de guerra. E, em seguida, foi pedido o apoio do helicóptero Pegasus, que veio de Montes Claros. Outra equipe do Grupo de Ações Especiais da PM veio de Belo Horizonte, o conhecido BOP, ou GAT, né? Antigamente falava-se GAT. Mas essas equipes conseguiram evoluir nas investigações, nos levantamentos. E aí, de dois, passaram para cinco os presos, quer dizer, outros três cidadãos foram presos. E com esses três, olha aí o que aconteceu, Nicomédias. A polícia descobriu essa grande quantidade de droga, cocaína, maconha, todo esse material foi apreendido. E descoberto que esse pessoal veio de Belo Horizonte para tentar praticar esse crime na cidade de Águas Formosas. E ainda faltam dois, viu, Nicomédias? Faltam dois. Ainda, quem sabe, essa semana, nós ainda poderemos anunciar aqui a prisão de outros dois, porque as diligências continuam. Às vezes as pessoas acham que a polícia parou as buscas. É nessa aí que mais três foram localizados lá perto de Machacaliz. Então, se você viu pessoas estranhas, comportamentos estranhos, pessoas que você não conhece, um sotaque diferente, uma roupa diferente, diz que denúncia 181. Pode ser 181, 190, 97. O importante é que foi justamente com essa troca de informações da comunidade, juntamente com a polícia, que foi possível a prisão desses cinco suspeitos de envolvimento com essa quadrilha que tentava, planejou, atacar instituições financeiras em Águas Formosas. E, infelizmente, Nicomédias, um desses suspeitos, trocou, ele atirou contra os policiais, ele tentou afastar os policiais a tiros, e aí, infelizmente, na tentativa de se proteger, ele perdeu a vida dele. Então, é o saldo até agora dessa ação da polícia militar na cidade de Águas Formosas, nas cidades circunvizinhas. Então, cinco bandidos presos, um, infelizmente, perdeu a vida, e ainda faltam de um ou, talvez, dois. A polícia continua na região para tentar localizar esse cidadão. Agora, você veja bem, Nicomédias, o cidadão veio para planejar atacar uma instituição financeira e dar essa quantidade de droga, aí o pessoal fica sem saber se era tráfico de drogas ou se era novo cangaço. Mas, independente disso, o que eles não sabiam, agora eles estão sabendo, e os demais que planem bem, pensarem, fiquem sabendo. A polícia está preparada, treinada, para evitar essa questão de ataques às instituições financeiras, né, Nicomédias? É, e a polícia sabe também, né, Fontoni, se está usando isso para ludibriar, né, tentar jogar a polícia na linha de investigação de tráfico de drogas e tirar a polícia da linha de investigação desse tal do novo cangaço, né. É.